BeanBuzzle Jelly Bean Vamos pro desafio Qual vai ser o primeiro que vocês vão tentar? O primeiro vai ser Lime Clippings ou Lime? Limão ou grama? 1, 2, 3 Limão! É ruim? Cadê? Deixa eu provar Nossa! É grama também? Não é possível Carolina É bom É grama? Comida É limão o seu? É boa É grama? Não Ou é grama ou é limão? Qual que é? Grama Grama Ok Ah meu Limão Depois o que a gente vai fazer é Tutti Frutti Cara, eu devo ser um burro de um cobrito Não, não Não Ela quer limão, Ana, você nem mastigou pra saber Tem que mastigar É mastigar Vocês já vão com medo? Stinky socks Ou Tutti Frutti É meia Meia pedida Meia pedida Ou Tutti Frutti Tutti Frutti 1, 2, 3 Mastiga Tô de frutti 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 Ah, Carolina Tá ruim Olha Eu não gostei Ela tá com puta cheiro de meia pedida mesmo Olha o cheiro da meia Mas é boa É ruim É ruim É ruim É ruim A minha parece A minha parece é meia suja Não Não Olha, tira aqui De fato Não Tô de frutti Tô de frutti Eles põem um odor, cara Ok Toothpaste Or berry blue Blueberry Ou pasta de dente 1, 2, 3 Pasta de dente Blueberry Blueberry Caraca Você só tá tomando uma olhada É boa Mastiga logo Blueberry Pasta de dente Colgate É boa É boa Qual que é o próximo? O próximo Vai ser canned dog food Or chocolate pudding Comida de cachorro Chocolate Pudding chocolate Pudding chocolate Pudding chocolate 1, 2, 3 1, 2, 3 Pode, Ana Pudding chocolate Ah, não tem nada Não tem nada Você tá deixando pegar alguma coisa boa pro Papai Pinto É Eu não consigo Nossa Esse negócio é punk, meu. Olha o cheiro. Eu não quero comer esse tipo. Que cheiro? Agora que eu pego errado. Tem que comer, então. Deveu água. Que legal. É legal. Mamãe, eu acho que eles mataram o cachorro. Baby wipes or coconut? Coco ou... Dois, leicinho de bumbum de neném. Um, dois, três. Baby wipes. Acho que eu tô vendo aí, baby wipes. E tem cheiro mesmo. É, baby wipes mesmo, cheiro. Vamos tentar o ovo podre? Não, 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 não. Ovo podre ou pipoca. Nossa, esse é da onda, cara. Esse aqui eu não vou fazer. Esse aqui eu não vou fazer. Três, dois, três, dois. Três, dois, dois. Ai, tô com medo. Um, go! Vai, Ana. Mastiga. Butter popcorn. Mastiga. Ana, você não masticou. Você não masticou, pode mastigar. Não, filha, você não masticou. Você nem sabe o que é. Vai. Tem gosto. Vai, Ana. Tem gosto. Põe na boca e mastiga. O que foi, Cacau? Você era de ovo podre? Não acredito, Carolina. De novo. Mastiga, tio André. Era muito ruim. Bebe água. Não é ovo podre? Mastiga, tio André. Não vou mandar de vomitar. Não, não, quero minar. Não abana. Não vou minar, não abana. Mói. Ficou um pouquinho de coca pra ela. Quer coca? É ovo podre mesmo. Pera, pera. Você é ruim mesmo. Queijo vencido. Não, não, não. Não, não. Não, não. Esse não. Tocca. Tocca. É ruim mesmo. Você chegou a mastigar? Uhum. A Cacau tem que mastigar. Agora a Cacau mastiga. Não vale pôr na boca só. Ah, ela dá uma mastigadinha. Tem que mastigar mesmo. Ok. Agora ela vai tomar coca-cola. Vai. Qual é? Booger or juicy pear. Meleca de nariz. Ó, a preta. Peira suculenta. Essa aqui, né, Cacau? Não. Não, é essa mesmo. 3, 2, 1. Mastiga. 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 Mastiga pra valer. Gente, não tem outra. Alguém pegou a certa. Alguém pegou a boa. Ah, eu não aguento. Olha lá, como é palhaça. Tome mesmo. É? É mesmo. Eita, você tem que mastigar. Coitada da Cacau. Mastigar, mastigar, mastigar. Tá parecendo aquela menina e a irmã dela. Olha o que a pessoa tem. Água. Tem que mastigar de verdade. Mastigar até sentir o gosto. Mas olha o negócio que antes de sentir. É. É ruim. A brincadeira não é assim, vai. It's bad. Qual que é esse? Sabão ou pêssego? É esse? Não. Esse aqui, ó. É esse aqui. Bar for peach. Sabão ou pêssego? É pra mastigar, né? Go! Mastiga. Eu acho que eu ganhei fêssego, mas é muito ruim. Eu também. Mas é muito ruim. It's bad. Very bad. I think I got peach. Sobe. Eu vou amir. É ruim mesmo. Qual é agora? The two left are moldy cheese and caramel corn and skunk spray and licorice. Queijo podre? Queijo podre ou... Ou então aquele caramel que passa na panqueca, é? Maple syrup. Caramel corn. Ai, eu tô com medo. Vamos lá. Calma, qual que a gente vai fazer? Eu não quero te gambar, não. É, tá me... Não. Já tem um monte de gosto. Ana Luisa pegou justo porque ela não queria pegar ovo podre. Vamos lá. Ok. Eu não sei qual que é. I don't know which one. Rotten egg or butter popcorn or moldy cheese or caramel corn. Queijo estragado ou caramel que passa na pipoca. I don't know which one is it. Eu não sei qual que é. Não. Eu ainda tô sentindo o gosto do pêster na minha boca. É moldy cheese and caramel corn. Ah, não. Não, 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 não. 3, 2, 1. Peraí, peraí. Mais tempo. Mais tempo pra esse aqui. Não, Carol, calma. Você nem viu. Não, não. Não, não. 1, 2, 1. Ai, eu tô com medo desse. I'm scared. 1, 2, 1. Peraí. 3. Oh, meu Deus. Peraí, eu tô com medo. Peraí, deixa eu ver no valor. 2. Scared. Scared. 3, 2, 1. Go. Go. Mastiga, Ana Luísa, mastiga. Mastiga. Eu mastiguei, olha isso. Cheira, vê se é queijo. Eu, hein. We finally got to the last one. Skunk spray for licorice. The big challenge. Qual é esse, Kaka? Skunk spray or licorice? É um gambá. Uhum. É tocoo. Ai, vamos lá, amiga. Vamos não fazer esse. 3, 2, 1. Go. Mastiga, Ana Luísa, não rouba. Coitada da Carol, cara. Licorice. Come, filha, é um gambá. Come. Come. O que que é isso? É licorice. É bom. É bom? Tem gosto de Coca-Cola, mas Coca-Cola que você morde. E é nojento. É bom. É Coca-Cola com Twizzlers. Então é porque os dois que sobraram aí é o gambá. É ruim. Agora é o papai e o tio Flávio. Come here. Come here.